Ó, vamos falar de coisa boa gente, ó, eu quero falar pra você, uma dica especial pra você, atenção, para tudo que você tá fazendo, presta atenção aqui no Rodrigo. Gente, você que tá aí com esse sorrisão, você tá rindo, mas você tá rindo assim ó, colocando a mão na frente, tá com vergonha, porque tá faltando dente aí na sua boca. Gente, eu tenho a solução pra você, quer dizer, eu não, ele que já tá aqui no estúdio, Dr. Luiz. Fala Rodrigo, meu amigo. Cara, como é que você tá? Bem, graças a Deus, tô meio ausente aí, mas tô voltando agora pra trazer novidades. Você sabe que aqui é você que manda, aqui é você que manda. Doutor, ó, vamos falar pessoal que tá em casa, porque a Hora Única, ela traz qualidade, profissionais capacitados e muitas opções pra aquela pessoa que tá em casa voltar a ter autoestima, voltar a sorrir novamente, o lugar ideal é na Hora Única, não é isso? Com certeza, então assim, a nossa equipe conta com uma série de especialistas lá, totalmente qualificados, pra devolver o seu sorriso, a sua autoestima e mastigar, falar com segurança, igual a questão da saúde, né? A pessoa que precisa, às vezes, até procurar um emprego, né? Tem aquela, hoje eu tava atendendo uma moça que ela trabalha com atendimento ao público e ela tava sem um dente da frente. Eu falei, pelo amor de Deus, não vamos deixar você assim, né? Ficar sem o Neymar ali não dá, né? Claro, seu porrozinho. Então é isso daí. Então assim, essa autoestima, até a pessoa, igual a gente comentou agora na matéria, não vai mais arrumar uma namorada, mas tem muita gente que quer arrumar uma namorada e sem os dentes fica complicado. Então assim, você que tá precisando de um atendimento de qualidade, a gente tem a maior clínica odontológica prêmio do país, né? Em breve na América Latina também. Então assim, Três Lagoas tem a oportunidade de ter uma clínica qualificada dessa altura pra atender da melhor forma vocês. E eu falo porque, não é porque é cliente nosso aqui não, eu falo porque realmente a Oral Ony que tem crescido no Brasil inteiro. Em Três Lagoas não é diferente, no Mato Grosso do Sul não é diferente. E aqui em Três Lagoas você pode contar com esse figuraço aqui, doutor Guilherme, que vai mudar a sua vida. Ei, ou, tá aí? Tá ouvindo pelo rádio agora? Tá acompanhando a gente pela TV? Né? Vai lá, presta atenção nessa dica especial. A Oral Ony que aqui em Três Lagoas fica na... Avenida Rosário Congro, número 3160. Eu tenho uma novidade pra você, você gosta de viajar? Ô rapaz, eu que gosto. Então eu vou trazer em primeira mão, a Oral Ony que tá lançando uma campanha super especial pros seus clientes, tá? Então assim, quem gosta de viajar, vai viajar com a Oral Ony que totalmente, ó, na faixa. No Vasco? No Vasco. Eu vou tá trazendo mais novidades em breve, na sexta ou na segunda, já vou divulgar como vai funcionar a campanha e trazer também o local. Então, você e mais um acompanhante vão viajar totalmente nas custas da Oral Ony. Ah, viajar já é bom. Imagina viajar com tudo pago no Vasco da Gama, meu querido, é só Oral Ony que implantes. Você de Três Lagoas e toda a região é o nosso convidado. Telefone tá na tela 6735220909. E o 67? 9994 do 0909. Oral Ony. Por você sempre o melhor. Tchau, doutor. Um abraço pra você. Tchau, doutor.